Se liga no barulho Se liga no barulho Olha, se liga só Caramba mano É muito louco E aí galera, beleza? Bem vindo ao canal Hoje aqui galera, com o EA Bus 4.1 Hoje jogando aqui com o G7 8x2 Aqui da empresa Sawip mais Empresa aqui muito, muito louca O trecho aí de hoje vai ser esse daqui Apucarana, passando Portigueira Depois pro Dentópolis E descarregar aqui em Heratia, aqui nessa rodoviária Descarregar não né cara, descer os passageiros Descarregar é carga Mas é isso aí não, é um trecho muito longo Mas eu espero que vocês gostem da viagem Vai ser uma viagem aí de 249 km Não é muito longa Mas tá valendo Busão aqui muito louco E é isso aí galerinha, vamo que vamo Tem um prazo pra chegar lá Até as 2h25 No sábado Então tá super, mas super tranquilo G7 aqui com câmbio de 8 velocidades Aí é só pressão hein Boiadeira aí de luxo, 2 andares Boiadeira aí de luxo, 2 andares Saindo aqui de Apucarana Daqui a pouco costigueira E já era Dá uma configuradinha aqui nesse zoom Aqui da câmera Pois cada hora estou num save aí diferente Ainda não tinha configurado aqui no EA Bus 4.1 Agora sim, bora É Aqui voa abaixo hein Tanque de combustível Tanque de combustível tá de boa Só seguir viagem Tchau 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 Caramba cara, já tá de oitava hein Tchau Tchau Que Tchau Tchau Não sou muito de rodar aqui à noite Ainda mais com o busão, né Vai-se embora Foi o único frete aí que apareceu Caramba, velho O que é isso aqui? Puta merda, velho Que susto Isso aí é louco, mano Rodovia assombrada, velho Vocês viram ali, né Não tô ficando louco, não Caramba, mano Primeira vez que isso acontece Que não é A comigo, hein Sabia que tinha umas doideiras dessas aí Mas comigo ali, rodando de boa Aqui na BR É a primeira vez Sem zoeira mesmo, cara Devei um susto aqui Caramba Bora dar uma voltinha Pra ver aquela mulher ali voando Olha só o grito, mano Que coisa sinistra Ela aparece por aqui, mano Aqui nesse posto Pertinho de Ortigueira Se liga só Olha a louca aí, velho Eu vou andando de um lado Por outro Se liga só Se liga no barulho Olha, ó Se liga só Caramba, mano É muito louco Olha os gritos Ainda bem que tem um policial aqui atrás, né Qualquer coisa Qualquer coisa Não adianta nada Como é que você mata um morto Não adianta nada Aí é pra acabar com força Depois dessa aí Bora seguir viagem novamente Olha os gritos dela, mano Aí é pra acabar, hein Imagina os passageiros aqui em cima, hein Os fos que devem ter levado Não aguentei esses gritos dela, velho Vai se embora Você é louco, velho Ave Maria três vezes Bora seguir viagem Depois dessa daí, hein Estrada mal assombrada aqui Com certeza deve ter alguma lenda Na realidade Aqui nesse trecho Para os caras ter colocado Essa mulher aí muito louca Ainda bem que eu não estou sozinho aqui no ônibus Senão seria pior, né Faltando aí ainda 200 quilômetros Para a gente estar chegando Para a gente estar chegando lá no destino O tal de Irati Daqui a pouquinho Tamo lá Será que ela me acompanhou dentro do busão, velho? Se ela estiver aqui atrás, hein Se liga só Deu uma bugadona aqui Pensa só se ela estiver aqui dentro, hein Aí é pra acabar com força Precisava ter parado, né Mas é isso aí Vamos que vamos, galerinha Quero deixar esses passageiros lá rapidão E sair desse ônibus, mano E sair desse ônibus Vamos lá Vamos lá Altas curvinhas loucas Fica esperto aqui agora com a loira, vai que aparece novamente Peguei que consigo ir novamente Fica esperto aqui, vai que aparece novamente Fica esperto aqui Fica esperto aqui Fica esperto aqui Fica esperto aqui G7Q anda demais velho Isso é louco Faltando aí só 140km Daqui a pouco vamos estar passando ali pro Prudentópolis Depois Irati Fica esperto aqui Fica esperto aqui Fica esperto aqui Caramba maluco Estava esperando essa não hein Vários caminhões ali Fica esperto aqui Fica esperto aqui Mas não deu nada Se bora Tirar poeirinha né No para-brisa Agora anda de acordo Fica esperto aqui Fica esperto aqui Agora faltou pouco, mano Agora achei que já era, hein Tô meio cismado, velho Depois que vira a assombração, hein Passando aqui dentro de Prudentópolis Daqui a pouco tamo em Iratie Agora só falta 70 km Um hora e pouquinho de viagem, tamo lá, hein Balança todo, mano Tchau Serrinha aqui, maroto Ainda bem que o G7 é pressão, né Tá subindo a toda, 80 km por hora Tá subindo a toda, 80 km por hora O cliente já está com pressa Mas calma aí, amigão Tem até 2 horas e pouquinho, hein Já estamos chegando aqui em Iratie Só falta 14 km Então vai dar tempo aí tranquilo Pra chegar lá no horário E receber aquele money Chegamos em Iratie E aí E aí Caramba, achei que ia dar, hein Por pouco Prontinho Chegamos, chegamos Depois dessa viagem é muito louca, cara Assombração e tudo mais Ainda continua aqui, você liga Essa aqui também ainda assusta, mano Ainda pode descarregar aqui, então Busão Descarregar não, né, velho Descer os passageiros De novo Você liga só, galera A distância é de 255 km Gastamos aí 4 horas em ponto, velho E 153 litros de óleo Ganhamos aí 416 euros Esqueci de colocar aqui pra reais Vai dar aí mais ou menos uns 1.200 reais Por aí, né Mas é isso aí, tá valendo Galera, então é isso aí Tá finalizando esse vídeo por aqui Eu espero aí realmente que vocês tenham gostado dele Se vocês gostaram dessa viagem muito louca, macabra Deixa aquele joinha Não se esqueça aí de se inscrever E clicar também no sininho, beleza Pra vocês acompanharem os próximos vídeos Estou postando aí todo dia 2 vídeos Um às 11h30 e outro às 7h30 da noite Deixa a notificação aí ativada Pra vocês acompanharem os próximos vídeos, beleza E é nóis, hein Até o próximo Falou, abraço Tchau, tchau, tchau